Olá pessoal, eu sou o Kini Pismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu, o canal mais africano no YouTube. Se você ainda não inscrito no nosso canal, tem o botão da reunião aqui embaixo. Inscreva-se, se inscreve que ajuda e muito no crescimento e na divulgação do nosso canal. Hoje vamos falar sobre oito invenções tecnológicas já feitas em África. Fique ligado, não pula nesse que é uma parte e bora pra vinheta! A África nos últimos anos tem sido uma grande aposta de tecnologia das grandes empresas americanas como Google, Facebook, Microsoft e entre outras, investindo em diversos países africanos como Gana, Nigéria, Quênia, Bení e Marrocos. Mas vamos falar aqui das invenções exclusivas de africanos. Então, bora pro primeiro! A primeira invenção é do Ruanda, que é o Mobile Kiosk Plataform. O Mobile Kiosk Plataform foi fundado pelo ruandês Henri Nha Carunde, que é uma unidade móvel de carregamento eletrônico para celulares. Às vezes os países africanos têm falta de energia elétrica, então esse kiosk facilita para a obtenção de carga para celulares, no qual o processo é muito simples. De dia, dois painéis de 40 volts carregam as baterias e, à noite ou em dias nublados, pode ser alimentado por um sistema de pedalar. Este kiosk móvel pode carregar até 16 celulares ao mesmo tempo e tem um custo muito modesto, que é de 10 centavos. A segunda invenção africana é o conversor de ventos Sofonia sem lâmina, que foi fabricado na Tunísia. Uma startup da Tunísia desenvolveu uma turbina eólica sem pares, baseado em que um único elemento redondo capta o vento em toda a sua extensão. E, em contrapartida, as hélices que matam os pássaros e interferem nas ondas de rádio não existem nessa turbina eólica. Neste caso, a energia eólica é primeiro transformada em energia mecânica por pistões e depois em energia hidráulica. só finalmente é convertida para energia elétrica. Esta turbina eólica foi reconhecida internacionalmente e recebeu a sua patente internacional em março de 2013. A terceira invenção africana é o Pedigree, que é um aplicativo móvel contra a falsificação de medicamentos, que é uma invenção do GAN. A Geine Rich Simon lançou a sua implementação em 2007. A solução móvel que autentica medicamentos e que reúne as principais operadoras de telefonia móvel da África, a indústria farmacêutica e as autoridades de saúde do governo. Os usuários enviam por SMS o código de rastreio do medicamento, ou seja, o código de barra do medicamento que eles querem comprar. E eles enviam esses números para instituições de saúde e eles fazem checagem para ver se esse medicamento é verdadeiro ou é falsificado. Então esse aplicativo móvel está sendo implantado nos países como Níger, Nigéria, Tanzânia, Quênia. E também no Uganda estão implementando este aplicativo. A quarta invenção é o sabão Faso, que foi fabricado no Burkina Faso. Dois estudantes do Instituto Internacional de Engenharia e Meio Ambiente do Burkina Faso desenvolveram um sabão que repele mosquitos pelo cheiro, graças aos ingredientes que também matam larva e impedindo a proliferação de insectos em águas estagnadas. O sabão foi projetado para ser acessível a toda a população, já que foi projetado com 100% de recursos locais. E também ajuda a proteger a população da malária, que afeta em grande vários países da África. Música Música Antes da gente prosseguir, gostaria de convidar você a conhecer o nosso site África do jeito que nunca viu. Lá você pode encontrar o nosso blog com matérias exclusivas que ainda estão aqui no nosso canal do YouTube. E também você pode encontrar a nossa loja com os nossos produtos oficiais que você pode adquiri-los. E também você pode encontrar as nossas redes sociais, tanto o Instagram como todos os vídeos do nosso canal do YouTube. Então corre lá, é www.africadojeetoconucavio.com A nossa quinta invenção é o Musber, um aplicativo para deficientes visuais, que foi fundado no Egito. O produto é um cinto equipado com um fone de ouvido com Bluetooth. O equipamento ajuda a guiar as pessoas com deficiências em suas viagens. O Musber foi concedido por um estudante de 22 anos chamado Rashid Khaled. A nossa sexta invenção é o Cardiopédio, que faz exames remotos de cardiologia. É um tablet que pode fazer exame de eletrocardiograma remotamente, principalmente nas áreas rurais. Os resultados são transferidos sem fios para um analista que faz as análises da conexão. Depois de desenvolver o Cardiopad, o Arthur Zhang, que é o proprietário do Cardiopad, recebeu uma assistência de 30 mil dólares do governo para melhorar o funcionamento do aplicativo. Isso permitiu que o jovem engenheiro criasse a Highmore Medical, cuja missão é desenvolver dispositivos médicos. A nossa sétima invenção tem a ver com a pandemia de coronavírus, que é a Trusted Travel My Covid Pass. Os governos africanos vão lançar uma plataforma digital em conjunto para informar os viajantes sobre as restrições impostas pela pandemia em todo o continente africano. Após quase seis meses de proibição de viagens internacionais para evitar a propagação do novo coronavírus, os principais aeroportos do continente retomaram agora os voos internacionais, mas com as devidas restrições. Esta plataforma fornecerá aos viajantes informações precisas dos requisitos que terão que enfrentar para se deslocar em diferentes partes do continente africano. Então eu acho que este aplicativo é louvável, é preciso que os viajantes se sentam comodos para viajar, para que eles não tenham nenhuma restrição ou nenhum medo de que vão ser infectados, alguma coisa assim. Então eu acho muito, mas muito importante. E esta matéria você encontra exclusivamente no nosso site. A oitava invenção africana está em Camarons, que é um aplicativo que conecta pacientes a médicos, que é o HiDoctor. Com mais de 20 mil casos no Camarons, muitas pessoas se sentem vulneráveis em deixar as suas residências para ir ao consultório médico para tratar outras doenças. E graças ao HiDoctor, os pacientes podem receber os médicos em casa. Então nesse aplicativo você pode marcar a sua consulta e escolher o seu próprio médico. E cada consulta custa cerca de 9 dólares, aproximadamente 45, 46 reais na cotação atual. Essa matéria também você pode encontrar exclusivamente no nosso site. Vou deixar o link das matérias na descrição deste vídeo. Então pessoal, muito obrigado por você ter assistido mais este vídeo. Espero que você tenha gostado. Falamos sobre as invenções tecnológicas na África. Então, não esqueça de você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e acionar o sininho das notificações. Isso ajuda e muito no crescimento e nos dá aquela motivação para a gente continuar a fazer os conteúdos exclusivos sobre a África. Então pessoal, muito obrigado mais uma vez. Acessam as nossas redes sociais que se encontram aqui em cima. Até mais. Raleiii! Raleiii! Raleiii!